Adriana, você há 15 anos trabalha com beleza e atuou em Londres por 4 anos. Gostaria que você nos contasse um pouco desta experiência. Foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado 4 anos em Londres. Tive a oportunidade de fazer curso na Academia Tonigai, curso de corte, coloração e é considerada uma das melhores do mundo. Clip Hair, Avenida Padre Anchieta, 1814, fone 3455-3243.